Oficina dos óculos! Onde você vai encontrar os seus óculos, aquilo que você tá procurando, lindão, lindão pra você, de qualidade. É claro que é de qualidade. Você que precisa fazer óculos de grau, tá precisando fazer óculos de grau pra perto, pra longe, pra leitura, pra descanso, tá com a sua receita em mãos? Então passe na oficina, porque em 24 horas seus óculos ficarão prontos. Olha só, ficarão prontos em 24 horas. Você só vai ter o trabalho de escolher qual é a armação que você mais gosta. E isso dá trabalho, né? Escolher a armação que você mais gosta vai dar trabalho. Mas as lentes de qualidade e a confecção do óculos fica pronta em 24 horas, tá bom? Todas as lojas da oficina estão repletas de mercadoria pra você ter aí a escolha tranquila, né? Escolha aquele que fica bacana pra você. Além disso, você vai encontrar também óculos de sol e lentes de contato, tá bom? Oficina dos Óculos, Benjamin Constant, 897, no centro de Piracicaba. E vigila da senhor Fago 2599, em Santa Teresinha. Oficina dos Óculos.